Música Música Se você vier, eu vou vir, eu vou vir Ai, eu vi no meio do sol Seu luz vai sair, vou achar o ar Se essa chuva cair Se você vier, eu vou me achar o ar Não é só uma perna, um pedaço em qualquer lugar Se você vier, eu vou vir, eu vou vir Se você vier, eu vou vir, eu vou vir Esse tudo, esse tudo, meu amor Se você vier, eu vou vir, eu vou vir Eu vou vir, eu vou vir Eu vou vir, eu vou vir Se você vier, eu vou vir Tanta, 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 tanta Grande amor Grande amor Que se quiser F hover F ici F Severo Eu esqueci Se você vier Opa 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 Se você vier Opa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL